inteiro, o álbum completo aqui na programação da Rádio Rock e eu tô recebendo hoje aqui Badawi do CPM 22, boa noite Badawi. Boa noite aí, como é que tá? Tudo bem e você? Demorou pra chegar, mas chegou? Demorei nada, cheguei na hora. Chegou no horário, isso aí. A gente vai rolar aqui então um CD inteiro, Suor e Sacrifício, antes da gente começar aí o Faixa Faixa, como é que foi esse álbum, como é que foi criar este álbum? Pô, foi demais, né? A gente é... no final de 2015 a gente começou a compor o disco, a ideia era lançar em 2016, mas aí a gente é... tocou no Rock in Rio, né? Foi super legal, recepção do público, tudo, e a produção do próprio Rock in Rio e da Globo, decidiram lançar o DVD e CD, né? Um show, o que deu uma atrasada no lançamento do disco, pra não confrontar, né? Os dois lançamentos, os dois produtos na mesma época. Então agora... Foi bom pra gente também, porque a gente começou a amadurecer mais ao repertório, e aí a ideia era lançar no final de 2016, e... é... acabou ficando meio em cima da hora, meio perto do... do fim do ano, a gente falou, pô, então vamos lançar no começo do ano, já tava ansioso pra caramba, e aí vem aquela ideia, né? Tipo, o Brasil só começa depois do Carnaval, daí puta, então espera o Carnaval, o gravador achou melhor esperar o Carnaval e... Vocês com todo o material ali deve ficar numa ansiedade pra lançar. Não, a gente tipo, começou a trabalhar em cima do cronograma pra lançar depois do Carnaval, então a gente também começou a... como a gente tava fazendo show, finalzinho da turnê de vinte anos... Ah, pô, vamos gravando com calma também, fazer uma pré-produção mais afiada mesmo, pra gente chegar pronto no estúdio pra não perder tanto tempo. E aí deu tudo certo também, agora já lançou, agora tem o ano inteiro pra trabalhar, quer dizer, sei lá, sete meses, oito meses pra trabalhar o disco, nesse ano, né, e o ano que vem também, mas tudo tem sua hora, né? Bacana, então vamos ouvir agora a primeira faixa, combustível. As faixas do álbum Suor e Sacrifício, novo álbum do CPM vinte e dois, a gente ouviu agora a faixa cinco, linha de frente, e a faixa seis, a esperança não morreu, e o Badoi tá comentando aí, faixa a faixa, como é que foi a criação das músicas. É, então, ambas, é, as duas, é, linha de frente e a esperança não morreu, é, são músicas do Ricardo Galano, que fez dias atrás, e fez Curias Póveis Promessas, participou de algumas outras músicas comigo, e as duas letras são, a, 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 a esperança não morreu, eu até escrevi junto com ele, mas a linha de frente, a letra é minha, a linha de frente é uma, é, tudo que a gente tá passando no país, politicamente, é uma crítica mesmo, é, sobre, sobre isso, só que, uma forma meio de lamentação mesmo, assim, tipo, pô, imagina, o país, tem um país tão legal, né, cara, que arrecada tanto, por que que não é um país honesto, é meio em forma de, de lamentação, mas de, de união como povo, assim, entendeu? É, isso independente de lado, independente de partido, porque a gente tá vivendo, pelo menos, acho que logo depois da ditadura, até aqui, a gente só viveu governos desastrosos, assim. Tô, tá todos os lados. Salva-se, é, sim, tanto de esquerda, quanto de direita, salva-se alguns momentos de uma economia um pouco melhor, mas, é, mais nesse sentido mesmo, uma, uma crítica política, é, dentro de uma lamentação de por que que a gente não consegue ser honesto, não consegue ter um país, é, com dignidade, que trata o povo, que é sofrido, tipo, como ele merece, sabe, tipo, é, princípios básicos como saneamento e saúde e educação, principalmente. Enfim. Já a Esperança Não Morreu é uma música que fala um pouco do, um pouco nesse sentido também, do povo que é um pouco sofrido, pelo que eu vejo, viajando pelo país, principalmente, mas, fala um pouco mais do, do lance da, da cultura mesmo, do brasileiro, de, sobretudo agora, que a gente tem vivido uma, uma falta de identificação musical muito, muito ruim no país, né, tipo, se você for pensar que, no final da ditadura, e, e até logo depois dela, a gente teve bandas que, de rock ou de pop rock, não interessa, que tinha um discurso, é, social e político e que fazia diferença nesse sentido, pra instruir as pessoas, hoje a gente não tem nada disso, a gente vê, é, só, é, palavras, é, incentivando, é, ou crime, ou sexo, ou, isso são coisas que você vai, vai viver no dia a dia, aprender sozinha, não precisa de, né, uma música, uma música vazia, que vai te incentivar, assim, um, a ter uma vida promíscua, ou ser um bandido, e achar que é bonito ser bandido, é, e uma foto de identificação e de espaço do rock mesmo, então, mas quando eu falo a esperança não morreu, é porque, ainda tem bandas que acreditam, como a gente, como as bandas que a gente gosta, não só aqui, como fora, existem várias bandas no Brasil, que, que também pregam esse discurso, que, e que somam como cultura, né, não só bandas de hardcore, que é o meio que a gente vive, ou de punk rock, mas, bandas de rock, ou de, de pop rock, ou de MPB, ou, ou de rap, que tem um discurso, eh, político e social, que se preocupa com isso, pegar um crioulo, sabe, tipo, eh, o Dead Fish, sabe, segmentos diferentes, vão para-lamas, então, a gente precisa disso, pra, pra ter uma, uma melhora. É até pra retratar uma época também, né, senão você não retrata nada. Claro, pô, e você pode até, tipo, fazer isso em forma de funk, se você tiver capacidade. Lógico. Cê entendeu? Se você for pegar o início do funk, que é o, o começo do rap americano. É uma crítica também, né? Bom, eram, eram letras críticas, né, eram letras sociais, hoje em dia não, gente, só, tipo, putaria, e, enfim, um monte de merda que não vai somar em nada numa sociedade, eh, degradada como a gente tem. E que tá precisando, né? Com certeza. E por isso que eu acho que é legal esse programa, que é, é difícil ter um espaço desse pra você, tipo, tocar o disco, o disco inteiro, é um disco que a gente fez com muito amor, cara, com, sei lá, se a gente errou em alguns momentos, faz parte, mas. Não, e é legal com a oportunidade da pessoa conhecer o trabalho inteiro, né? Pra só conhecer o trabalho inteiro. Claro. E conhecer no rádio, né? Depois aí. É, é difícil explicar em poucas palavras sobre cada música, porque é um processo lento pra composição. Sim, e longe. São coisas que a gente viveu durante anos, mas, é, um ponto de vista, pelo menos no X da questão, tô tentando passar aqui. Então, boa. Vamos continuar aqui com faixa a faixa do CPM vinte e dois, vamos pra faixa sete agora, como no passado. Do CPM vinte e dois, a gente rolou agora como no passado e desconexo. Fala aí, o que cê comenta desses sons aí? Não, são duas músicas do Luciano, como no passado, ela é bem CPM mesmo, aquela linha mais Ramones mesmo, uma Ramonera que a gente sempre costuma ter. É, uma linguagem mais simples, assim, mas dá pra sentir bem, assim, o que ele quis dizer. É, eu gosto bastante dessa música, pra mim é a balada do disco, né? E a, a desconexo, pô, é uma música, é tipo, ela é a mais diferente que a gente já fez, eu acho, assim, tira, tira das músicas do Felicidade Santana, que tinha músicas bem diferentes ali também, mas é uma música bem, dentro do que a gente já faz, do punk rock, essa coisa meio rockabilha, assim, tipo, psycho bilha, sabe? Ela tem muita influência de, de, os trequetes, eu acho, assim, sabe? Não, principalmente nos, os arranjos, né? A gente começou a meio pirar nisso. É, são duas músicas muito pessoais do Luciano, acho que sobre as letras, a gente melhor perguntar pra ele. Boa, então eu vou ouvir uma agora que é Never Going To Be The Same. Bacana, é inglês? Ah, já comenta, vamos comentar. É, essa música eu fiz com, essa música é uma música, a base é do Japinha. Uhum. Quem fez a letra foi o Trevor Kate do, do Face To Face, vocalista, né? A gente já vinha conversando fazer há um tempo, é, a gente tocou um cover do Face To Face já lá em dois mil e oito, e aí eu mandei pra eles, a gente começou a meio que se falar, quando eles vieram pro Brasil, a gente se conheceu, é uma das bandas que eu mais gosto, uma das maiores influências que a gente tem, dentro dessa linha mais californiana, é, pô, os caras são tudo, muito gente fina aí, né? Porque eu tava gravando o acústico, eu convidei ele, ele tinha até aceitado, se animou, porque ele conhece muitos amigos nossos também, o Daniel Ferro, que é o cara que vai fazer o nosso clipe novo, fez dois clipes deles agora, desse último disco, o Protection, é, e o Cezinha também, que sempre trouxe eles, né? O Cezinha Alost, que faz o nosso merchandising, sempre trouxe eles pro Brasil, é, sempre não, mas trouxe algumas vezes, então, começou a me se aproximar, assim, de outras pessoas que conhecem a banda e conhece eles também, e a gente meio que criou essa proximidade e acabou que rolando no, nesse disco, que acho que, pô, caiu que nem uma luva, pô, você tem um ídolo no disco, um cara que me ajudou a, a me desenvolver a minha forma de cantar por causa do timbre, que era confortável, é confortável pra mim, né? São timbres da mesma região, então, é, eu lembro quando, antes de eu ter banda, eu ficava no carro, trabalhando na rua, tipo, e ouvindo essas bandas e o Face de Face era uma banda que era confortável pra ficar cantando, até me arriscava jogar umas letras em português, assim, pra começar a pegar as métricas, é interessante falar sobre isso, né? E, enfim, a gente começou a ficar mais próximo, eu mandei um, uma, um e-mail pra ele, ele falou, pô, manda uma base, então, que eu vou fazer a letra, prefiro que vocês escrevam, quero, quero escrever uma coisa pessoal minha, escreveu bem na linha do Face de Face mesmo, coisa bem cotidiana, a gente até tem na internet a tradução, nosso Facebook, tudo, é, uma linguagem bem simples também pra quem entende um pouco de inglês, também não é difícil de entender, e é uma honra ter um cara desse peso, assim, no nosso disco, e não uma coisa forçada, sabe? Então, é legal, pode abrir uma porta pra gente também pra divulgar o nosso trabalho que é, eh, a origem do que a gente faz, o DNA do punk rock que a gente faz, é americano, né? É da Inglaterra, sabe? Então, é, tem um cara desse peso, assim, de uma banda de, de sucesso, como é o Face de Face, o nosso disco pra gente é uma honra muito grande. Legal, então vamos ver agora a faixa nove, que é bom do CPM 22. Um artista, uma hora e meia no ar, que valoriza o ar inteiro, né? Você também, eh, Armando, por ter, né, tipo, dado a oportunidade de comentar aqui, com toda clareza, tem muita gente ouvindo, muitos amigos, família, tipo, muitos fãs, cara, tô aqui, sei lá, acabei de postar foto, tem, são mais de, quase cento e cinquenta comentários no Instagram aqui. Legal. Facebook, nem se fala. Agradecer mesmo, porque a gente tá precisando disso, de espaço pra, pra pessoas que querem falar o que pensa mesmo, sem fazer média, sem, sem querer nada mais do que a verdade, certo? Agradecer todo mundo que tá ouvindo, meus amigos, meu, todo mundo que que ajudou a compor o disco, eh, todo mundo que trabalhou nas gravações, né? O Rafa, o Paul, a universo, todo mundo é universal e e todos os caras que que ajudaram a gente a compor as músicas também, Ricardinho, o Henrique do Brandpigs e todos os meus companheiros de banda também, que puta, a gente tá numa fase incrível, espero que todo mundo entenda isso e a gente se vê aí pela estrada. Valeu, Badal, aí de novo e por favor, volte mais vezes e volte no esquento, a gente tá combinando aqui. Demorou, bom, fala de sexo. Termina aqui na oitenta e nove. Vai, chapa do João, um artista, um artista, um artista, um artista, um artista.